Você viu durante toda a campanha que a Chapa 2 é a única que tem proposta para a categoria metalúrgica e os aposentados. Vamos lutar pela revogação das reformas trabalhistas, previdenciárias e da terceirização. Pela assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho em todas as fábricas. Para fortalecer a organização dentro das fábricas e estar juntos com os movimentos populares e sociais. Além disso, vamos investir o dinheiro pago pelos metalúrgicos e metalúrgica no nosso sindicato, no departamento jurídico, na colônia, no clube de campo e em um espaço de lazer em Indaiatuba, na formação dos cipeiros e militantes. Nossa Chapa trabalha com propostas e não com mentiras e baixarias. Contamos com a sua confiança, seu apoio e o seu voto. Música 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 Música